Bom dia, vidas! No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma rotina capilar completa. Ontem à noite eu fiz uma umectação, fiz uma umectação noturna, aí eu deixei a noite toda. Agora eu vou lavar e mostrar para vocês os produtinhos que eu estou gostando de usar no momento. Então, se você gosta de vídeos assim, já se inscreve e deixa o like. Bom, vidas, então já vou começar lavando meu cabelo. Ontem à noite eu já tinha lavado ele, né? Só que eu lavei com shampoo detox, porque o meu cabelo estava muito pesado, estava precisando, sabe? Aí quando eu lavo com detox, a raiz fica perfeitinha, bem limpinha, bem soltinha, só que as pontas dão uma ressecada. Porque como eu tenho química e tal, então não dá para só lavar com detox e deixar, sabe? Eu gosto de fazer depois uma hidratação, alguma coisa para que as pontas não fiquem tão ressecadas. Aí eu passei esse produtinho aqui ontem à noite, que ele é o óleo em creme da Dabelly. Ele é bem bom para quem não gosta de fazer umaectação, porque pesa o cabelo, sabe? Eu não faço mais com óleo. Há muitos anos, muitos anos, né? Uns dois anos eu parei totalmente de fazer umaectação com óleo. Aí eu só faço com esses em creme, que não dá esse peso, sabe? Não deixa o meu cabelo oleoso. Então agora eu vou lavar e dar um cuidado maior, né? Porque dá uma boa ressecada nas pontas. Gente, mostrando aqui melhor para vocês, esse aqui é o óleo em creme que eu usei ontem, né? Eu tenho esse de abacate e tenho um de coco dessa mesma marca. Eu gosto muito. Esse aqui dá para usar só como umaectação e pré-pull. O de coco dá para até fazer máscara. O de coco dá para usar só como umaectação e pré-pull. O de coco dá para usar só como umaectação e pré-pull. Vou vir agora, gente, com esse tônico aqui para crescimento e com o levinho da Eudora. Esse aqui é o Nutri Rosé, que veio essa amostrinha junto com o kit de shampoo e condicionador que eu comprei. Então vou passar esses dois produtinhos agora. E eu vou também indicar para vocês esse creme aqui que o médico passou para mim. Porque eu tenho a pele bem ressecada e tal. Quero até deixar de dica para vocês, porque eu tenho dermatite, tipo a pele bem sensível. E ele passou esse daqui para recuperar a pele, para, sabe, dar um tratamento mesmo. E eu estou amando, gente. Esse aqui eu peguei o pequeno para a mão, mas tem para o corpo grande também. Esse aqui ele falou que pode substituir um dermo cosmético, que geralmente é bem caro. E esse aqui pequeno eu paguei 20 reais e o grande estava 30. Eu peguei esse daqui mais porque eu quero carregar na bolsa e tal. Mas, enfim, amei demais. Bom, vidas, então, com o cabelo já lavadinho, passei já o levin e desembarassei. Mas ele já estava bem molinho. A minha raiz, ela está bem grande já. Não bem grande, assim, mas está há dois meses que eu fiz o último retoque. Então já está começando a incomodar, sabe? Aí eu começo a secar, às vezes, com o secador. Só a raiz, porque com o jatinho quente ela já fica boa, sabe? Ou eu deixo ele secar natural e depois eu passo o secador aqui em cima, tipo, só na frente para dar uma abaixada. Mas, por enquanto, ainda está de boa. Só que eu sei que logo já vai começar a me incomodar mais. Aí não vai ter jeito, eu vou ter que retocar, né? Só que a chapinha não é minha, então eu preciso me providenciar de pedir emprestada logo. Mas agora eu vou vir com o tônico. Ele é bem de boa de aplicar e eu vou passar com ele meio úmido mesmo. Eu acho que não tem problema. Na verdade, aqui está falando limpo e seco ou levemente úmido. Mas ele já está meio úmido, principalmente a raiz. É só ir borrifando. Ui! Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Aplicadinho o tônico. Agora, vidas, vou deixar ele secando natural. Daqui a pouco ele já vai secar, porque hoje tá bem calorzinho, bem gostoso. E quando ele estiver seco, eu venho aqui mostrar pra vocês, antes de passar o secador, como que ele está secando. Com dois meses de crescimento, eu achei que cresceu bastante. Aí, se precisar, provavelmente sim, eu passo um secador pra ficar melhor, tá? Gente, acabei esquecendo de mostrar, mas eu usei esse kit aqui de shampoo e condicionador da Vult, que é a linha de nutrição, tá? Ela é bem boa pra quem gosta de ter o cabelo mais soltinho, mas não ressecar as pontas, né? A raiz mais limpinha. E já tem resenha aqui no canal pra quem quiser. Voltei, meus amores, já com o cabelo sequinho aqui pra mostrar pra vocês. Gente, dessa vez, ó, a raiz ficou até ok, porque como eu penteei e deixei ele secar retinho, paradinho, ele fica até bom, sabe? Mas se eu dei, se eu dou uma bagunçadinha, nem que seja mínima, eu já sinto que dá uma armada maior, sabe? Então, assim, eu até uso bem tranquilo, normal, mas eu vou passar o secador só pra vocês verem que dá uma diferencinha. Só que, assim, não tem tanta necessidade nesse caso, porque é uma coisa pra mim mínima, sabe? Mas vou mostrar pra vocês, vou deixar um videozinho que eu acabei de gravar, tipo, balançando o cabelo melhor. Aí eu vou secar a raiz, igual eu falei pra vocês, e passar um olhinho finalizador. E assim ficou o meu cabelo seco natural, vidas. Eu gostei, na medida do possível, eu achei que ficou soltinho, sim. Com óleo extra virgem, é impossível de eu fazer. Jamais ficaria desse jeito, sabe? Ficaria bem mais pesado, mais oleoso. Mas, às vezes, é necessário fazer uma umectação pelo ativo que você vai estar colocando no cabelo. Igual a uma reconstrução, que deixa mais rígido, tem gente que não gosta, mas é necessário, né? Pelo tratamento em si. E agora, eu venho com o secador. Eu não precisava passar secador nessa lavagem, no caso, porque eu achei que não ficou volumoso, não ficou muito cacheada a minha raiz, só que eu passei mais pra mostrar pra vocês como que eu faço no meu dia a dia. Eu só vou passando o secador com a mão mesmo, eu nem costumo usar escova, nem tenho escova. Aí, eu só vou, tipo, puxando com a mão, não puxando muito forte, né? Só pra esticar mesmo ali a raiz e passando jato quente ou morno. Nesse caso, não era tão necessário, mas só pra mostrar pra vocês como que eu faço pra manter a minha raiz mais lisinha, sabe? Ó, vidas, como que fica? Só de ter passado o secador, olha como já ficou bem lisinho. Essa parte aqui, eu não caprichei tanto, mas mesmo assim, ó, se você jogar o cabelo assim por cima, parece que a sua raiz tá 100%. Então, é assim que eu tô fazendo pra manter o cabelo mais arrumadinho, mas só em caso que eu for sair ou se eu me incomodar demais. Porque vocês viram que, tipo, super dá pra aguentar do jeito que tava sem usar o secador. Mas, é isso, vidas. Então, agora eu vou ver um olhinho ali pra passar, finalizador. E amei, amei a rotina de hoje. Pra fechar, então, meus amores, vou vir com o meu olhinho da Avon, que esse aqui é o Nutrição Completa, só pra dar aquela seladinha nas pontas. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário. Um beijo pra vocês e até o próximo.